Fala aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre escalabilidade. E você vai ver escalabilidade como certamente você não viu por aí em outros conteúdos. Isso porque nós vamos falar do conceito de escalabilidade e vamos explorar a evolução de uma solução até chegar nesse desenho aqui. Você vai entender os pontos que são necessários você avaliar pra você conseguir não necessariamente dar uns 180 graus ali e falar, não, tem que jogar tudo fora. Não, existem soluções que podem ser dadas pra você conseguir aumentar o volume de negócio, usuários simultâneos, transações simultâneas, aumentar a escalabilidade da sua aplicação sem necessariamente mudar totalmente a arquitetura. E é disso que nós vamos falar nesse conteúdo. Eu tenho certeza que você vai curtir. Bacana? Então, bora lá! Bom, então, começando aqui pelo nosso primeiro desenho, pela primeira versão da nossa aplicação. Era uma aplicação bem simples, com uma arquitetura extremamente sintetizada, mas bem organizada, convenhamos. Nós temos aqui duas aplicações, na verdade, não é só uma aplicação. Uma aplicação aqui que é pro back-office de uma loja virtual, tá? De uma loja... um mini e-commerce aqui, nós tínhamos, né? Nós temos, na verdade, essa loja, não é da ARC, né? É uma loja que a gente importou aqui pro nosso exemplo. Simplificamos um pouquinho mais do que realmente é, né? Mas é o modelo real aí de um pequeno e-commerce, tá? Ele tem um admin aqui, um front-end de admin, que utiliza, aqui por trás, uma arquitetura MVC, beleza? Na verdade, aqui é .NET, AspNet MVC. Se não me falha, a memória é 5 ou 4, é bem antigo, tá? Esse modelo aqui. Mas funciona, né? A aplicação tá rodando e funcionando até hoje. E aí ele tem um core. Esse core aqui é um serviço, tá? Essa arquitetura é igual tanto pra loja mesmo, como pra parte administrativa, né? E esse core, ele tem uma composição bem simples, né? Tem uma arquitetura aqui onde tem a camada de dados, né? Que é a que vai conectar no banco. A core, que tem toda a regra de negócio. E tem aqui uma camadinha faceide que orquestra as chamadas do core e de dados, né? Quase um MVC aqui. E a gente tem um DTO, né? Que é o dado que tramita aqui entre essas camadas, né? E também é o que é retornado pra cá. Ficou bonito o meu desenho, tá tudo rabiscado. Mas é o que é retornado pra cá, que vai representar a nossa model, né? E essa é a model que é trabalhada aqui com o nosso front-end, né? Com o nosso usuário final aqui através da interface, né? Nesse contexto, nós temos um database que é comum pra tudo. Tanto pra parte interna, administrativa, como pro que é exposto na internet. É um database único aqui, né? Um database também monolítico, tá? E no lado aqui que é exposto pra internet, nós temos a aplicação que tem o marketplace, vitrine, carrinho, né? Tudo que o marketplace precisa ter ali. Só que está na internet. Então eu tenho duas redes aqui. Uma intranet, né? Que é só com VPN, que é acessível pro pessoal interno cadastrar produtos, etc. E temos aqui a aplicação que está exposta na internet, né? Uma outra infraestrutura. Tudo conectando no mesmo banco de dados que tem uma infraestrutura aqui interna, tá? Então, basicamente, esse aqui era o desenho que nós tínhamos, né? Original, antes de fazermos um trabalho de escala. Temos alguns pontos aqui, né? Por que que foi pedido esse trabalho pra gente? Porque eles tinham ali muita lentidão, muita lentidão, né? Na época de fechamento. Então eu chegava ali no fechamento do mês, tinha lentidão. Por que que tinha lentidão? Porque rodava relatórios, né? Aqueles relatórios pesados de balanceite, etc. Pra impostos, impostos, né? E com isso, a aplicação engargalava. E tinha também toda a parte de resultado, de comissões. Então tinha tudo isso, né? E tem até hoje. Só que, o que acabava acontecendo? Lentidão aqui nessa parte. Impacto na experiência com o usuário, né? Bom, então também se tinha aqui uma percepção de que a aplicação ficava mais lenta. Principalmente quando tinha muitas pessoas conectadas na loja. É uma arquitetura simples, né? Então isso aqui realmente vai ter esse impacto. Bom, também tinha um forte receio aqui de que numa Black Friday, num dia das mães, em qualquer situação, assim, onde tem mais vendas, que a loja ficasse indisponível. E, poxa vida, né? Perdesse ali uma ocasião muito interessante de vendas, né? Bom, outro ponto aqui. A verba da nossa empresa, aqui do nosso cliente, né? Aqui eu... Então o cliente aqui do nosso Arc Store, né? Tinha... O dono, né? Da Arc Store aqui, tem problema orçamentário. Tem uma verba curta, né? É uma loja pequena, de pequeno porte. Então ele não tem muito dinheiro. Ele coloca aqui 200 dólares de infraestrutura por mês. É nada, né? Se você olhar pra uma empresa ali de médio, grande porte, é nada, né? Bom, e essa aplicação, ela faz uso de sessão aqui no servidor, né? Pra garantir que o usuário é usuário, então ele armazenava aqui o ID do usuário, né? Isso não no cliente side, tá? No server side. Só que era lá dentro do MVC, né? Da arquitetura de trás ali do front-end dele. O que rodava, renderizava as páginas. Ali tinha sessões, né? E ele persistia ali, na session da aplicação, do server side, né? Dados como o ID do usuário e por aí vai, né? Informações ali pra garantir o estado da aplicação, tá? Bom, então com tudo isso, né? A gente tinha grandes dores aqui no tocante à escala. A aplicação era limitada, né? No tocante à escala. O que é escalabilidade? Voltando um pouquinho pra trás, né? Antes até de avançarmos aqui e mostrarmos estratégias de escalabilidade. Estratégias mais simples do que o convencional, né? Bom, escalabilidade é a capacidade da nossa aplicação de crescer. Aumentar a sua capacidade, né? De suporte, tanto de usuários como de transações simultâneas à medida que o meu negócio cresce. Então eu tenho um volume de negócio maior, eu tenho um suporte maior, tanto horizontal como vertical, já vou explicar isso, de requisições que vão chegando na minha aplicação. Então, aqui eu tenho uma limitação disso. Tanto horizontal, o que é horizontal? Poder colocar aqui mais máquinas, né? Mais máquinas aqui, mais infraestrutura, mais maquininhas um do lado da outra pra suportar um volume maior de usuário, né? Por que eu tenho essa limitação? Porque eu tenho aqui, antes de mais nada, né? Eu falei ali da seção. Deixa eu limpar a lousa aqui. Então eu tenho aqui um problema que eu tinha aqui. Seção, tá? Então eu tenho um problema que eu tenho limitações aqui relacionadas à seção, que eu acesso uma única máquina, nessa única máquina eu tenho o meu ID aqui. Se eu tiver várias máquinas, na outra máquina eu não tenho mais o ID da seção, o ID do meu usuário logado. Então o que vai acontecer aqui? Eu já vou ter uma... Não funciona, a aplicação não vai funcionar em mais de uma máquina. Então eu tenho uma limitação de ter uma única máquina. Como que eu escalo aqui? Eu escalo na vertical, né? Eu não consigo escalar na horizontal, ou seja, colocando mais máquinas. Aqui nesse modelo, eu só consigo escalar aumentando CPU, memória, né? Rede, HD. Eu só consigo escalar na vertical, aumentando a capacidade da minha máquina. Mas nunca na horizontal. Outro problema que eu tenho aqui? Database único. Esse database único aqui, ele acaba amarrando tudo. Tudo fica preso nele. Eu tenho o fechamento do mês, eu tenho tudo acontecendo nesse database. Então é outro carinha aqui que me amarra. Eu diria que esse aqui é o cara que mais amarra. Então, o que nós fizemos para conseguir dar uma solução de aumentar a escala, a capacidade da aplicação de exportar mais usuários? Primeira coisa, fizemos um estudo para determinar aonde estava o problema, aonde tinha os pontos de maior gargalo, né? Então, em cima do que o cliente falou para a gente, a gente avaliou tudo no detalhe, né? Colocamos robozinhos ali, pegamos logs, informações do banco de dados, informações de infraestrutura. Então a gente pegou, instrumentou a aplicação e pegamos informações da nossa aplicação para conseguirmos determinar aonde estavam os pontos de gargalo. E adivinha que nós descobrimos que o principal ponto de gargalo dessa solução era o banco. E eu falo para vocês que na maioria dos casos, banco de dados é a grande dor. É onde se tem a maioria dos problemas, tá? Bom, então ao invés da gente jogar fora toda essa aplicação bonita aqui e recomeçar ela fazendo tudo em cloud ou tudo utilizando microserviços e colocando em containers, isso ia certamente acabar com a verba do nosso cliente e ele ia ficar muito bravo com a gente. Nós optamos por um caminho mais simples, focar nas dores, nos problemas que ele tinha e não em reestruturar toda a aplicação criando novos problemas para ele, né? No momento certo, talvez com o crescimento do negócio, aí sim reestruturar tudo. Mas a coisa toda é você ir fazendo por partes, tá? Então, no segundo modelo, na evolução desse desenho aqui, nós temos uma mudança bem sutil aqui, na verdade, né? Onde nós fizemos o quê? Primeiro, isolamos a base de report. Olha aí, a nossa base de report era um dos maiores ofensores na performance da aplicação do nosso cliente. Embora tivesse uma arquitetura simples, o que mais impactava, o que dava aquela experiência ruim, né? E às vezes chegava ao ponto de quase cair a aplicação, né? Era o banco de dados, que é a parte de report em especial. Tinham muitos relatórios que eram utilizados ali pela... principalmente pelos gestores, né? E aí eles pegavam para rodar ali quando eles achavam que tinha menos movimento na loja. E ainda assim, impactava todo o negócio. Tinha um relatório que demorava quatro horas para ser gerado. E impactava a loja, né? Bom, o que fizemos então? Colocamos o database de report separado, né? Não tiramos aquela funcionalidade de administração dos produtos e tudo mais que a gente tem aqui. mantivemos, né? Isso acontecendo no database primário. Aí os relatórios, eles passaram a ter dados de menos um. Ou seja, de um dia anterior. Eu pegava isso aqui à noite e eu tinha uma inteligência aqui também para ver se a volumetria de usuários estava pequena. Afinal de contas, eu tinha uma janela aqui de onze horas da noite, que tinha ali um volume menor de usuários, né? Até oito ou nove horas da manhã do outro dia que os executivos ali da loja iam começar a chegar e iam querer demandar ali ver o resultado da loja do dia anterior e tudo mais. Nessa janela eu conseguia ver se tinha o melhor momento onde eu tinha o menor volume de usuários conectados e aí sim eu rodava aqui uma carga, né? Dos dados para o relatório. Eu vinha até aqui, pegava os dados e colocava aqui em cima de uma forma consolidada, né? Eu já precisei fazer, não nessa solução, mas no passado, até coisas do tipo desligar eficaz para ter uma performance melhor no momento ali da extração de dados. São estratégias, tá? Tem muita coisa que você pode fazer no banco de dados, desde estruturar ali os data files, tem muita coisa que é possível fazer. Mas de cara aqui, só de separar o processamento do relatório que era o mais pesado com o que a gente tinha aqui de dia a dia da loja, de input, output, compra, venda, tudo acontecia aqui nesse database. Só de fazer essa separação, a gente já teve um ganho expressivo, tá? De suporte de mais usuários aqui, simultâneos. Então, aquela percepção de lentidão, ela reduziu muito. Ainda tinha um pouquinho, quando tinha um volume muito grande de usuários, tá? Não zerou isso, mas reduziu muito. E olha só que coisa. Uma solução tão simples. A gente só separou um banco de dados, um, né? Mantivemos toda a conectividade aqui, criamos mais um. Isso aumentou o suporte no volume de usuários aqui na nossa loja, tá? Outra coisa interessante. Zero impacto aqui. Zero. Não mexi em nada, né? Do que tinha na solução aqui do nosso usuário final. Então, a gente não impactou em nada, não teve que refazer testes, não foi uma solução. Isso aqui foi um band-aid, né? Um remendo que a gente colocou pra dar uma solução melhor na sequência, que é o próximo desenho, o próximo diagrama que eu vou dividir com você. Mas só com isso, observa que é uma alteração simples. Não é uma coisa de outro mundo. Às vezes o simples resolve. Então, é importante você começar a avaliar o problema, né? Colocar, entender a causa raiz e tentar primeiro estacar a sangria. Cuidado com isso também, porque muitas vezes estacar a sangria aqui, né? Estancar a sangria resolve a dor de uma maneira tão satisfatória, né? que não se vai pra solução definitiva. Então, aí eu volto com vocês lá nos requisitos de arquitetura. Levantou? Tem os requisitos? Tem as VAs? Tem tudo bonitinho? Tem. Então, você consegue falar. Olha, esse remédio que a gente deu aqui pra aplicação, estancamos a sangria. Legal. Mas, não resolvemos a causa raiz. Talvez com uma volumetria um pouquinho maior aqui, a gente volte a sentir dor, né? Talvez em algum momento aqui alguém deixe, precise de um relatório real-time. E aí? Complicou. Complicou, né? Vai ter cenários aqui que vai ser necessário fazer um relatório com dados quentes. Já vou começar a impactar a minha aplicação de novo. Então, essa aqui não é... O remédio aqui, ele é superficial, né? Ele não é profundo. Eu melhorei, eu fui na causa raiz, né? No principal ponto primeiro. Já deu um puta de um resultado. Mas é hora de continuar avançando, né? Visto que eu tenho uma loja virtual. Bom, aqui nós já temos um desenho um pouquinho mais bem elaborado. Um pouquinho mais bem estruturado. Não gosto de dizer que essa aqui seria a versão final e perfeita pro nosso cliente aqui. Mas isso aqui já é mais satisfatório. A gente já tem um suporte maior à escala. Eu já vou mostrar pra você como que a gente eleva a escala aqui de uma forma substancial, né? E já tem as coisas mais organizadas. Então, a gente já fica mais próximo, por exemplo, de aí sim ir pra uma cloud. Aí sim começar a pensar em microserviços, em BFFs e tudo mais. Mas é um step antes. Eu diria até que isso aqui é uma arquitetura de transição. Lógico, tem o momento certo desse cliente. Vai chegar a hora que ele vai ter um volume que justifique ir pra cloud. E isso aqui também prova, tá? Que aqui ele suportava, se não me falha a memória, quase 3 mil usuários simultâneos na loja. Nesse modelo aqui, tá? No anterior, o teste de escala que a gente fez suportava mil. Aqui a gente triplicou e ainda dava pra aumentar mais. Eu já vou explicar também como. Mas olha que interessante que nós fizemos aqui. Não aumentou muito o custo não, tá? Aumentou cerca de 100 dólares, mais ou menos, no total ali do custo dele. Desde o inicial até aqui, né? Pensando em toda a volumetria a mais, aumentou 100 dólares. Se não colocasse a volumetria nova, dava ali uns 50 dólares, mais ou menos, a mais. Então não foi... Se fosse pra uma cloud aqui, já ia aí uns 300 dólares, 400, fácil, a mais na infraestrutura dele. Bom, como que nós resolvemos então as dores, as principais dores que tínhamos? Primeiro, de novo, vamos olhar aqui um pouquinho pro banco, né? Nós isolamos aqui a parte administrativa da nossa solução, né? Então tínhamos agora aqui um banco de dados admin, um banco de dados de relatório, né? Totalmente apartado. Esse loader aqui, ele passou a ter também de alguns dados em menor tempo, tá? Ele vinha direto aqui. Era possível, a gente não aplicou, mas era possível colocar aqui até CQRS. Isso aqui já iria também dar um up a mais, tá? Inclusive aqui, até poderíamos ter um database aqui ativo e passivo, né? Isso também já iria dar uma diferença bem grande. Bom, então nesse... Nesse, no tocante a banco de dados, agora temos um arsenal aqui, né? Databases específicos pra parte do staff ali, administrativa, e o nosso database do store aqui dedicado ao nosso marketplace. Totalmente isolado. Poxa, como que eu faço pra imputar dados, né? Administrativo aqui na minha aplicação? Através de uma API. Tem microserviço aqui? Não, tem uma API que seguia exatamente a mesma arquitetura aqui do core, com facade, core, data, DTO, igualzinho, só que é uma API. Application Program Interface. Isso não necessariamente é um microserviço, beleza? Então temos aqui uma API pra injetar aqui dentro da nossa aplicação informações do tipo novos produtos, que mais? alterações ali, de repente, de senha, de... senha eu não diria, né? Mas alterações de estrutura da loja, né? De como que ia ficar ali, por exemplo, o showroom da nossa loja ali, o que ia aparecer primeiro, enfim. Toda a parte administrativa aqui da loja a gente fez, passou a fazer via API e desacoplado aqui da nossa aplicação aqui administrativa totalmente, né? A API deu esse corte aí de dependência. Bem, fora isso, nós também adotamos aqui o uso de um IDP. Por que a gente colocou o IDP aqui? Pra melhorar o esquema de autenticação, aumentando a segurança da aplicação, que era muito simples, né? Era um usuário, assim, que nem criptografado era, ficava no banco de dados. Trouxemos isso para um Identity Provider, uma ferramenta de Identity Provider, tá? Pegamos uma ferramenta assim aqui, ela já possibilitou também que trabalhássemos aqui sem exceção, né? Então, era stateless, né? A nossa solução passou a ser. Isso também não foi uma mudança radical, tá? Pra nossa aplicação, porque a gente adotou aqui também um cache. E no cache, nós colocamos as outras informações que estavam em exceção, né? A gente migrou pro cache. E isso, só isso, já possibilitou que nós pudéssemos colocar aqui várias máquinas, né? Então, nós deixamos aqui, tivemos, né? Colocamos uma máquina nessa solução só pra essa parte de API que fazia a integração, né? Acontecia ali da parte da nossa intranet. Inclusive, essa API, ela rodava na intranet também. Então, ela era segura, né? Não rodava aqui. Não era aberta. Ela era segura. Ela ficava dentro da nossa infraestrutura. segurança a nível de infra. Mas era do marketplace, né? E aqui nós tínhamos todo o back-end aqui funcionando de uma forma que não dependia mais de exceção. Então, eu poderia colocar aqui várias máquinas, né? E isso já me abria a possibilidade de ter escala horizontal. Não só vertical, como antes. Então, isso aqui já foi uma mudança bem grande, né? Inclusive, também diminuiu downtime, porque eu podia colocar uma cópia da máquina, né? Um load balancer na frente. Faltou esse desenho no desenho aqui, né? Tinha um load balancer ali também. E a gente colocou, né? Efetivamente, duas máquinas ali iguais rodando a aplicação. E uma terceira só pra integrações, né? Só pra API. Então, essa foi a mudança a nível de infraestrutura também. E isso possibilitou que nós tivéssemos as coisas separadas, né? Acontecendo por infraestruturas diferentes. Então, tinha escala específica. A parte de integração era bem pequenininha. Uma máquina mínima ali. Porque a parte administrativa aqui tinha nada quase de operação. Então, era mínima essa máquina. E eu tinha um pouquinho mais parrudo as máquinas ali de front-end. Eu tinha duas. Se caísse uma por problema, etc., tinha outra, né? Ou se eu quisesse escalar, quisesse colocar mais uma máquina ali pra fazer um deploy de repente sem derrubar as aplicações, eu não precisaria colocar aqui um Kubernetes pra isso, né? Eu consigo derrubar uma máquina, fazer toda a publicação nela, né? Derrubar outra, faço toda a nova publicação, direciono pra elas e derrubo a terceira. Então, praticamente, não vou ficar sem... não vou ter indisponibilidade, né? Dá até pra chegar num zero da Altair. Não zero porque, né? É uma arquitetura que pode ter aqui problemas de SO, né? Enfim, de invasão, né? A gente pode ter problemas, inúmeros problemas aqui ainda. Mas foi atenuado, né? A gente conseguiu resolver muitos dos problemas, principalmente no tocante à escala, com algo simples. Eu não precisei reescrever a minha aplicação inteira. Eu coloquei dois componentes arquiteturais aqui, né? Isso já me mudou a forma de encarar aqui a minha aplicação. Tirei o stateless que eu tinha aqui, né? Movi parte dele pro cache, outra parte pro IDP, que não precisava mais. E a gente quebrou aqui, separou a parte de dados efetivamente. Então, deixamos de ter uma aplicação rígida no tocante à escala, né? Essa aplicação, ela escala muito, mas muito mais do que a anterior. Eu tenho a possibilidade aqui de escalar verticalmente o meu database, que é uma SQL, né? Mas eu consigo aumentar a capacidade da máquina. Eu conseguiria colocar uma outra máquina aqui, uma só de read e a outra de... É um read only, né? E a outra de insert, update, delete, né? Uma máquina ali, um SQL, um SQL de operações, né? Então, teria os dois aí praticamente sincronizados automaticamente, né? Ou poderia trabalhar com o CQRS, também funcionaria. É que só fazendo isso, a gente já ganha escala no banco, né? Automático, sem precisar mexer na aplicação. Bom, melhoramos aqui, segmentamos a parte de administrativa. Isso aqui também tudo. Se cair esse cara aqui, não é um problema. Tudo bem que tem a parte ali de relatórios, né? Tem a parte ali de input de produtos novos. Mas se esse cara cai, fica algumas horas fora, não é um problema. A parte de cima, a parte de baixo é. É o meu e-commerce, é onde eu tô vendendo, né? É onde eu tenho a experiência do meu usuário acontecendo. Se eu me queimo aqui, eu deixo de vender. Então, de novo, coisas simples que aumentaram a minha capacidade de escala vertical, horizontal, né? Então, também tive um aumento na segurança, como a gente já falou, né? E a gente teve o isolamento total aí das aplicações, o que possibilita irmos para o próximo passo. No futuro, talvez reescrever no nosso e-commerce, né? Começar a pensar em micro databases. Então, já começa a abrir horizontes aí de evolução na nossa arquitetura também. É sinal que eu vou fazer isso? Talvez, né? Se o negócio evoluir e precisar de ainda mais volume, os próximos passos certamente seriam esses, né? Mas a gente tem aqui uma arquitetura que suporta até hoje. esse cliente nosso, né? Com pequenas alterações. Não foi necessário reescrever a aplicação, tá? Então, quando vocês ouvirem falar em escalabilidade, lembrem-se que escalabilidade não é somente ir para cloud, somente micro serviços. Escalabilidade é a capacidade da nossa aplicação de aumentar, né? De ter mais suporte a um volume maior de negócio. Não necessariamente de usuários simultâneos, mas de negócio. Às vezes de transações, né? Um volume maior de transações. Ou mais robusto, talvez, também, né? Enfim, escalabilidade é isso. É acompanhar o negócio. À medida que o meu negócio aumenta, a minha aplicação, a minha solução também aumentar. é que você gostou desse conteúdo? Caso positivo, não esquece de deixar aquele like maroto para a gente, porque ajuda demais. Tanto nós entendemos que esse tipo de conteúdo faz sentido para você, como também para o YouTube ou a ferramenta que você estiver acompanhando a gente, distribuir esse conteúdo para mais e mais pessoas. Então, eu conto com o seu like. Bacana? Eu vou ficando por aqui, Arke. Um super abraço. Até a próxima.